O Dia do Trabalhador não é a única comemoração dos moradores de 1º de maio. A cidade está em festa para mais um aniversário com várias atrações até domingo. A cidade de pouco mais de 10 mil habitantes está de aniversário. São 63 anos. Está chegando a hora da festa. Por aqui, os trabalhadores fazem os últimos preparativos para uma das festas mais importantes da região norte do estado. A festa do peão boiadeiro que chega à 36ª edição. Tudo precisa estar pronto até a tarde desta quinta-feira, inclusive a limpeza do local. Na arena, a montagem das arquibancadas está quase no fim. Do outro lado, os equipamentos de som e vídeo são retirados do caminhão e levados para o palco. Aqui, além dos animais, vão se apresentar 35 peões vindos de várias regiões do país. A gente está trazendo um rodeio de colorado para cá, que o rodeio de colorado é o quarto maior rodeio do Brasil. Então, a estrutura, os peões, os melhores peões, os peões que já montou em Barreto, campeão em Barreto. Enfim, é um evento bem bacana. Durante o dia, os visitantes poderão passear pelo terminal e ver de perto a exposição de máquinas agrícolas e lanchar nas barracas que são montadas no local. Pode aproveitar do parque aqui, à beira da margem da represa aqui. É um turístico aqui, então pode vir que não vai se arrepender. Muito bom. De acordo com a organização da festa, devem passar aqui pelo terminal turístico, durante os quatro dias de festa, cerca de 20 mil pessoas. Para entrar, o ingresso é um quilo de alimento não perecível. O visitante pode também aproveitar a bela visão da natureza na barragem, que fica ao lado do terminal turístico. O rodeio começa sempre às nove e meia da noite.